Ai, ai, bebê sobe, eu acabei de comprar um carro novo pra mim Esse ruxo, ele é um dos melhores carros do meu país E o meu pai também é muito melhor E o meu pai é muito melhor do que o seu É nada, por um acaso seu pai consegue correr mais rápido que um carro assim, ó Ai, não foi legal, meu pai é melhor que o seu porque ele é azul e não é vermelho E o meu pai é melhor que o do mundo, minha mãe falou Para com isso Galera, os bebezinhos estão tendo uma super disputa pra saber qual é o melhor pai E eles começaram a se bater, olha isso que loucura, minha galerinha Já vai se inscrevendo no canal Brick Games e não esquece de deixar o seu joinha E tamo junto e bora ver o que essas pragas vão fazer hoje Deixa eu vou te pegar, seu pagador Não, 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 toma, toma meu soco Mas você vai ter um carro melhor que o meu Ah, vou assim, porque agora esse é meu Toma meu soco, toma meu soco, toma meu soco Toma meu soco, toma meu soco, toma meu soco Eu vou te pegar esse carro, eu vou te pegar esse carro Ah, vai nada rapaz, porque é off-road Não, nunca, meu pai é mais rápido que o seu Mas meu pai é muito mais forte que o seu Mas devolve meu carro, devolve meu carro Ah, meu Deus, ai Devolve meu carro, devolve Não, nunca, esse carro é quadrado do filho Ai, você vai estragar ele, seu besta Pra onde ele tá levando meu carro? Ele tá levando meu carro pra um lugar muito perigoso Ele vai acabar escondendo meu carro de mim Eu vou embora, esconder esse carro Você não vai conseguir, porque o meu é muito mais rápido Ai, meu Deus do céu Eu já vou abrir o espaço-tempo que o meu pai tem poder Agora eu fujo, agora eu fujo Não, 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 ai, eu me atrapalhei Cadê ele, vagabundinho Ai, droga, ele tá ali aí, mas que nervosa Manda aqui Esse carro, esse carro não tem direção boa, não Tem sim, é o melhor carro do mundo Mas você tá falando mal do carro, por que que você roubou? Tô pensando em devolver, mas eu vou roubar Manda aqui Ah, não, nunca Devolve já o meu carro Ai, nunca Eu pensei aquele marginalzinho de vista Agora, ai, agora eu vou ter que tentar procurar o meu carro Que deve estar em um super esconderijo Ai, que droga, mas o problema é que eu não sei aonde que o esconderijo dele fica Bebê-aranha Ai, papai Filho, você acha que eu não vi tudo isso que aconteceu? Papai, é porque... Desculpa, papai Ai, ai, ai Calma, calma, calma Você não viu isso Papai, eu tô muito triste, papai Você não deve, bebê Calma Você é filho do Homem-Aranha, você não deve ser um chorão Aqui é o Spider E filho do Spider não vai passar fome, não Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Bebê, se você parar de não parar de choradeira Eu não vou colocar a música do Kevin e o Chris Papai, não vale o meu carro Eu vi tudo Ai, que babão Você é um chorão, bebê Olha só, eu vou te ajudar a recuperar seu carro Mas você tem que mostrar que você é um Spider-Man Mas como que eu vou mais ver esse, papai? Vai ter que derrotar, bebê Três vilões do papai Pra si, daí sim Peraí, papai Você sabe aonde que o bebê Sonic escondeu o meu carro? Filho, papai sabe de tudo dessa cidade Papai sabe cada canto, cada lugar Papai já foi E eu sei onde é o esconderijo dele Agora você vai ter que derrotar três vilões Três, peraí Eu vou ter que derrotar três vilões do Homem-Aranha Pra poder, pra você Pra poder falar um esconderijo pra mim Se eu falo português é isso que eu falei mesmo Ah, então tá, papai Manda a localização dos vilões aqui no meu smartphone Aqui, ó Enquanto isso o papai vai ficar esperando E vai conhecer mais lugares da cidade Mandei Obrigado, papai Eu vou atrás desses vilões É os Ocarotopos O Venom E o Dudu Esses mesmo Corre, Barry, corre Partiu Pessoal Agora o bebê Homem-Aranha Vai ter que derrotar Três super vilões Do Homem-Aranha Pra que o seu pai Possa falar a localização do seu carro Pra ele recuperar Será que ele vai conseguir derrotar Esses vilões malucos? Bora ver Parece que a primeira localização do primeiro vilão é aqui Caraca Parece que o poder do sol Deve ser o Nilton O poder do sol Na palma da minha mão Eita, meu Olha, gente Agora vocês vão ser o sacrifício da minha vida Porque eu soube Que o Homem-Aranha não está na ativa Então eu irei Ter o poder do sol Na palma da minha mão Mas eu vim aqui para salvar Ah, 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 ah Ah, ah, ah O filho do aranha Esse pequenininho Nunca vai fazer cócegas em mim Ah, você acha isso, hein? É, cócegas Ah, não, não, não Ah, não Eu estou grudado no chão Você prendeu minhas mãos Você prendeu minhas mãos, Bastinha Eu prendi suas mãos com teia E agora eu vou te pegar uma bazuca Não, não, não Não, 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 não Ah, ah, ah Não, não, não Não, não, não Não, não, não Ah, ah Ai, beba na boca Isso, seu infeliz Agora toma aqui, ó Não, não Agora eu só preciso tirar uma copa Para provar com o papai Que eu derrotei o sapato Ih, vem dar uma cara dele Ah, ah Ah, ah Ah, ele nos salvou Você é demais, bebêzinho Eu vou trazer biscoitos com leite para você Ah, obrigado, garotas Eu salvei vocês, gatinhas Agora eu vou atrás do próximo vilão Lá, lá, lá Aqui é o próximo vilão Ah, ah, ah Ah, ah Venom Vai infectar a água Para deixá-la bem molhadiça Ah, ah Ok, pronto Ah, ah, ah Venom, Venom, Venom Você só vai infectar essa água por cima do meu cadáver Ah, então eu tô pronto para pegar seu cadáver, bebê Mas deixa eu usar bazuca de sofrer que é fogo, imbecil Essa é uma bazuca de sofrer que é fogo, imbecil Essa é uma bazuca de sofrer que é fogo, imbecil Essa é uma bazuca de sofrer que é fogo, imbecil Ai, não, bebê, você é muito forte É, é porque se a fraqueza é fogo, qualquer coisa tem fogo Mas eu não tô fazendo comida, imbecil Toma aqui Termina a cara dele Agora eu vou tirar uma fotinha Aí, para mandar para o papai Mais um vilão derrotado Agora eu só preciso ir atrás do doente verde E finalmente vou poder recuperar o meu carro Pronto, cheguei na localização do último giral Ai, a duende verde A duende verde Já vou preparar para colocar toda a eletricidade da cidade para baixo Vai ficar tudo escuro Ele tá achando que é o eletro? Eu vou deixar tudo escuro A duende verde vai jogar o seu gás bem ali É, duende O que é essa praga? Lula de pedreiro, isso Não, essa arma é de terra contra a duende Pá Toma na sua cara e feliz Tô ótimo, vou mandar para o papai Derrotei os três vilões Agora eu só vou vir atrás do meu pai Papai Cheguei, papai Eu só preciso saber Eu preciso saber a localização secreta dos vilões Olha só Você tem que ser mais calmo, garoto Você é muito ansioso O papai tava com a voz errada, tava tudo aqui Você chega estrondando tudo Mas parabéns, parabéns Manda as fotos Já mandei, papai Tá no WhatsApp No grupo da família Mandei pra mamãezinha também Meu Deus do céu Que perigo Tá certinho, bebê Olha só Eu vou te passar a localização do bebê Sonic agora Onde que é? Tá vendo aquela caixa d'água lá em cima? Lá? Lá atrás Ué, tá bacalhante, papai Não Não Pebê Foi um dia de férias pro papai Foi o... O man's day Haha Para de chorar e vai pegar seu carro, garoto Tá bom, vou pegar meu carro Yeah Filho, 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 filho Você tem que tomar cuidado Porque ele tá com uns amigos dele meio... Babões Babões? Quais amigos? Explica Rainbow Friends O Blue, o Red, Pink e o Purple E até o cientista Ai, que droga, papai Mas eu vou derrotar Se você não ia lá, não Eu vou derrotar esses otários tudo e vou recuperar o meu carro Papai falou que era por aqui que aquele vagabundo tava Agora eu só preciso investigar pra ver se eu encontro ele Pera, pera, calma aí O que é que tá por aqui, gente? Ai, meu Deus do céu Que aventura tá sombrosa Tem que tomar cuidado com esses Rainbow Friends Porque eu fiquei sabendo que eles são vipipassas Ah Ah Eles tão aqui É o Blue, é o Blue Não, não, não Sai, 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 sai Você não vai pegar seu carro Não, é meu Não, 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 não Peguem ele Rainbow Friends Peguem ele Toma Acabem com eles Rainbow Friends Ai, ai, ai Parece que tá me machucando Não, acabem com ele, acabem com ele Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, sentista Para, 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 para Para Eles acabaram com você Para Pera Pera aí, olha Para 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 com isso, galera Para com isso, galera Para Filhos, não para Ah Tão batendo em mim Ah Ai, meu Deus É, galerinha Parece que nem todo final É um final feliz, né Infelizmente O bebê Homem-Aranha Acabou de ser morto Pelos Rainbow Friends Mas eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo E até a próxima Tchau Tchau Tchau